Estou no meu jardim Tanquei a porta, abri meu coração Reguei minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Perca o brilho do primeiro amor por ti Não quero que em mim se perca O desejo de, de te adorar Vem Senhor e me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Meu jardim particular Te adoro Te adoro Eu te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Te adoro Eu te adoro Te adoro Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Primeira essência Teu jardim particular Aleluia Aleluia Glória a Deus Gente, que bênção Isaac, a paz do Senhor A paz do Senhor Vamos trocar de microfone, né? Pra ele falar melhor A paz A paz do Senhor Isaac, que honra Que prazer ter você aqui Prazer é todo meu Isaac, que louvor abençoado E eu tenho acompanhado Bastante o seu ministério Tenho visto como Deus Tem te usado poderosamente Nessa terra E hoje a gente vai conhecer Um pouquinho de você Tá bom? Tem história pra contar Tem noivado Gente, tá bombando O pence de Isaac Está bombando Porque Isaac está noivo, né, Isaac? Sim, sim Fiquei noivo no domingo Foi uma surpresa muito linda Minha noiva Luzelle Beijão, te amo Isso aí E só tem sido bênção Na minha vida Graças a Deus Glória a Deus Isaac, a gente estava conversando aqui Antes do programa iniciar E eu estava perguntando Sobre a sua vida um pouquinho Porque eu gosto de saber Da vida dos outros, gente Eu sou assim E sabendo assim Fiquei sabendo aqui Que você também pregava a palavra Me conta um pouquinho Como foi o seu início, então Ministerial Sim, o que acontece Eu sempre fui músico da igreja Guitarrista, baterista Porque músico de igreja faz tudo, né? Tem que aprender um pouquinho de cada coisa Então eu só vivia como músico Ia lá na igreja Fazia a minha parte Amém, ajudava E passou um tempo da minha vida Dos 15 aos 18, 19 anos Eu era da igreja Obreza para Cristo Amo o pastor David Hoje eu não sou mais de lá Mas tenho uma gratidão enorme por ele A esposa dele E o que acontece Ali eu passei a pregar Eu só pregava Eu só pregava Eu só pregava Aí tocava para algumas pessoas Até que um dia um profeta E sempre iam profetas na igreja E diziam Olha, meu filho Eu tenho um chamado com você também no canto Eu tenho um chamado com você Eu vou te dar composições e tal E eu não acreditava naquilo Olhava para mim e falava Eu vou compor E hoje eu percebo Que tudo aquilo aconteceu Há um tempo determinado Para todas as coisas Eu continuo pregando Só que hoje É claro, o foco é maior É louvando Mas se me convidar para pregar Estou aí O que acontece E eu fui vendo Deus agir Em todos os momentos da minha vida Passei uma vida muito difícil Muito difícil Minha família Muito sofrida Por tragédias E foi mais de 10 anos Assim, num sofrimento muito grande Eu costumo dizer que Nenhuma alegria vai vir De uma alegria Toda alegria vem de uma dor O choro, ele dura uma noite Mas a alegria, ela vem pela manhã Ou seja Nada, nada, nada Na nossa vida Vai vir simplesmente Ah, eu estou feliz E agora vai Vai vir uma coisa muito grande Não, para vir uma coisa muito grande Você primeiro vai ter que passar Por um deserto Vai ter que passar por dificuldades E eu passei por essas dificuldades Deus me deu lindas canções Através dessas dificuldades Hoje eu não passo mais dificuldade Amém É, é claro Mas calma que vai vir Porque você falou aí Que através da tristeza Vem a alegria Vem a alegria Então a gente sabe Que tristeza sempre vem Isso aí Mas eu digo que Hoje eu vivo Aquilo que Deus Preparou para a minha vida Estou começando a viver Eu creio que ainda está no início Que virão muitas coisas E tem sido bênção Muitas bênçãos mesmo Hoje graças a Deus Eu tenho Muitas composições Tenho aí um projeto já gravando E Deus tenha abençoado Glória a Deus, Isaac E para o pessoal de casa Que ainda não te conhece Que eu estou aqui Isaac, Isaac, Isaac Você é da cidade de? Eu sou de Trajano de Moraes Mas na verdade eu moro Em Visconde de Embé Que é o segundo distrito E agora estou congregando Na Catedral da Assembleia de Deus De Conceição de Macabu Na cidade de Madureira Amém E o pastor? Pastor Walter Mir Então já manda um abraço Pastor Grande abraço Pastor presidente Então gente É uma novidade Nós estamos muito felizes aqui Porque lá na sua cidade Graças ao nosso bom e eterno Deus O Kevin estava ali me falando Dando as dicas Entendeu? Porque ele é excelente nisso E ele está falando Que também a TV Interior Canal 20 Programa Cultura Gospel Nós também temos esse canal E ele passa lá nessa região Aí Para vocês de Conceição de Macabu É 3.1 Tá bom? Vamos curtir Vamos dar uma força aqui Para o nosso amigo Isaac Divulgar a palavra de Deus Porque isso é muito bom E rapidamente Isaac Eu quero agradecer também Eu sempre agradeço Porque as portas foram abertas É muito difícil a gente ver uma TV Abrindo as portas Para a gente pregar Administrar a palavra de Deus E eu creio que Esse é o princípio da sabedoria E a partir daí Deus só abençoa Amém? Amém, é verdade Isaac, deixa eu saber mais um pouquinho de você Você falou que tem composições E eu gosto muito Então eu quero te ouvir mais um pouquinho Tá, Isaac? Tá bom Com as suas composições E depois se você quiser agora Inicialmente falar um pouquinho De como surgiu Fica à vontade E depois você canta Sim, sim Deixa eu ajeitar o microfone aqui E o que acontece Essa composição é uma composição Já quero até dedicar ela Ao meu amigo Jackson O pregador aqui da região Ah, Jackson Aguiar Meu amigo, meu irmão Porque ele é apaixonado nessa música Ele é apaixonado nela E o título dessa música É Seja Feliz E o que acontece Eu estava já gravando Até que um dia eu desisti de gravar Falei, eu não vou gravar mais Porque é muita dificuldade e tal E fui pro quarto Fiquei triste, angustiado Falei assim Ah, desisto Foi quando de repente Eu fechei os olhos E via como letras desciam do céu E aí Essa música foi Ela é diferente de todas Porque ela foi escrita assim É Sabe, você pegar E escrever tudinho Sem melodia Sem nada E daqui a pouco Quando você terminar De escrever Quando você vai ler Já está tudo pronto Melodia, harmonia, tudo Então ela se tornou O título do CD É interessante isso Glória a Deus Em breve esse CD sai Em nome de Jesus Amém A gente vai estar aqui Trazendo o Isaac de novo Divulgando esse CD Para a glória de Deus Amém Então eu vou cantar ela Seja Feliz Amém Um aperto no peito Uma angústia que parece Que não vai ter fim Você que está ouvindo essa canção Talvez esteja assim Sem esperanças Nem consegue Nem consegue Mais orar Fez muitos planos Organizou o projeto E até começou a construir Mas de repente Tudo começou a desabar E numa caixa Os seus sonhos Você decidiu guardar Não pare agora Acredite nos seus sonhos Ainda não é o fim Jesus Cristo está dizendo Vinde até a mim Do teu rosto Toda lágrima Eu posso enxugar Se o não bateu em sua porta Hoje eu te dou o sim Vem descansa Vem descansa nos meus braços Volte a sorrir Tire os sonhos Da caixinha E venha ser feliz Seja feliz Não dê ouvidos O que a tristeza diz Jesus te ama Ele quer te ver sorrir Receba o renovo Receba o renovo agora Pois o Espírito de Deus Está aqui Seja feliz O construtor Já começou a construir E no meio da obra Você não vai desistir Olhe pro alvo E prossiga até o fim Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Não pare agora Acredite nos seus sonhos Ainda não é o fim Jesus Cristo Está dizendo Vinde até a mim Do teu rosto Toda lágrima Ele hoje pode enxugar Se o não Bateu em sua porta Hoje Ele te dá o sim Vem descansa Nos meus braços Volte a sorrir Tire os sonhos Tire os sonhos da caixinha E venha ser feliz Seja feliz Seja feliz Não dê ouvidos O que a tristeza diz Jesus te ama Ele quer te ver sorrir Receba o renovo Receba o renovo agora Pois o Espírito de Deus Está aqui Seja feliz O construtor Já começou a construir E no meio da obra Você não vai desistir Olhe pro alvo E prossiga até o fim Seja feliz 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 Beijo.